Música Décimo primeiro dia do Percorra a Tríplice de Visa Nós estamos em São Tomé das Letras, Minas Nós estamos deixando a nossa base aqui Que é o Bosque dos Beija-Flores E aí nós vamos agora fazer um circuito A partir daqui Bom, nós estamos a oito quilômetros do centro de São Tomé das Letras São Tomé é uma cidade que tem várias atividades, várias atrações rurais E aqui a gente já está em um ponto mais avançado E aí nós vamos então para o Arraial de Sobradinho A estrada aqui ela segue o layout que ela tinha desde São Tomé das Letras Ela é terra bem larga, bem larga, dá para passar dois carros aqui tranquilo E vamos pegar uma subida que tem que subir em primeira Bem puxada mesmo Toda manutenção eu estou fazendo agora Troncamento A direita a gente iria para a Cruzilha E aqui a esquerda então a gente vai para esse distrito Para esse Arraial Eu não sei se vai ficar dentro do carro não Por que não? Ah, não sei Dentro do carro é que você está protegido Não sei Mantenha distância Olha o tamanho do carro Saindo da nossa base, bóssia dos beija-flores Nós andamos sete quilômetros e meio Chegamos aqui ao Arraial de Sobradinho Então isso dá 16 quilômetros do centro de São Tomé das Letras Para chegar aqui está muito fácil A estrada foi feita uma manutenção A máquina acabou de passar Então está muito boa Por ser terra Larga e Ela tem pedras porque é ativo nessa terra Mas esse trecho final aqui está muito bom Dá para andar bem Dá para andar 40, 50, 60 quilômetros E quinta, enfim Muito liso Acabou de passar a máquina Então é daqui para pior E agora nós vamos fazer uma das Das trilhas aqui, né Um dos passeios da região A Gruta do Sobradinho Nós vamos fazer o passeio aqui na Gruta do Sobradinho Que fica ao lado do Arraial Aqui do Sobradinho Bem ao lado mesmo Bem pertinho E aí Música 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 A Gruta, ela é, parece uma cavela Mas você tem que atravessar Não é muito fácil não Mas dá para tranquilo fazer No final tem uma cachoeira Pequena, bonita Água cristalina O pessoal toma banho A gente ia tentar fazer isso também Mas quando eu estava filmando Eu acabei chutando uma cobra E aí a cobra caiu no rio Eu achei melhor não avançar Não arriscar É o que a gente quer mostrar Esses passeios Eles são meio selvagens Então é interessante, divertido Mas tem que tomar cuidado Porque tem bicho nativo E aí faz parte Ter cuidado com isso Agora nós vamos continuar Música 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 Saindo da nossa base aqui Do bosque dos beijaflores Do sentido Santo Homem das Letras Nós vamos agora Conhecer a Cachoeira da Lua Música 900 metros Da nossa base A gente chega A gente está parado aquele pessoal ali Cachoeira da Lua É improvável ter alguma coisa mais acessível Cachoeira em qualquer lugar Ela fica do lado da estrada Você entra os 30 metros Já é a Cachoeira Foi uma piscina Foi solta uma manga Ali não tinha ninguém Agora hoje é É segunda-feira Diferente que tem um bar Então dá para vir até Sem programar Sem trilhas Dificuldades é Eubiose 50 metros Flávio 3 quilômetros O que está descrito ali Música 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 Aí você já é a cachoeira Então o acesso, pelo menos até agora Tem sido muito fácil Então também é muito rápido Dá pra conhecer bastante coisa Num dia O objetivo é conhecer Agora a gente vai Para São Tomé Pra pegar o Cor do Sol Que disseram que é Uma das atrações Aqui Muita gente pedindo carona E numa das caronas Que nós demos aqui Deram Rapaz nos deu Um monte de dica E aí aqui assim, tem cachoeira paga As atrações são pagas As atrações são gratuitas A gente acabou de ver ciclista Foi o primeiro que a gente viu aqui Apesar de ser aparentemente Interessante para ciclismo A gente só viu esse Foi o primeiro Muita gente andando a pé Até bastante caminhão Aqui é uma região Que faz muita extração de pedra Fim de semana Ou por exemplo agora feriado Que nós vamos ter aqui Vem muita gente pra cá Então você precisa ver Onde você vai estacionar Porque você pode disparar Muito perto da cachoeira E depois você não consegue ir embora Porque é muito carro Que fica nos acessos Na estrada Então É bom Averiguar E avaliar isso Antes de você estacionar As estradas que a gente pegou Até agora Essa aqui é pior Ela é bastante Ela está muito ondulada E muita pedra Então Pega ela muito devagar A estrada que sai junto do estágio As outras estão Assim Incomparavelmente melhor Que a gente experimentou até agora Só que Não tem como chegar em nenhum lugar Sem passar por essa Então Seguramente Você vai passar por essa estrada E assim E não parece que dá pra ficar muito melhor Porque Tem que passar bastante caminhão E se vocês olharem No canto da estrada Tem esse monte de pedra Parece que Jogaram em túlio Mas não é isso É a pedra Da estrada Da terra da estrada Que isso vai espalhando Conforme passa a máquina Levanta essas pedras E ela depois vai sendo Vai sendo encostada Mas isso aí não é Não é em túlio não É da estrada Aqui ó É tudo terra É tudo perto da estrada Dá pra ver nas ruas aqui Que tem sinalização Principalmente onde pode estacionar Ou não As esquinas são pintadas de amarelo Indicando a partir de onde pode estacionar Ou não pode Mas aqui tem que andar bem devagar Carro de Pneu de perfil baixo Não combina aqui Piso É pedra mesmo Carro convencional mesmo Aqui é Com ressalva Tá bem devagarinho Porque já que você veio Tem que conseguir voltar Hoje é segunda-feira A gente repete Porque tá vazio Mas final de semana E Feriados E muita gente pra cá E essa aqui é a praça principal Tem um turismo Regular Regional E Em datas Períodos mais longos Que só vem um pouco mais longe Tem bastante gente Aqui a gente pode estacionar normalmente Porque não tem esses carros aqui já Estacionados Aos finais de semana E feriados Não pode E fica Bem mais difícil Aqui pra Pra estacionar Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto